Na sua apresentação, você colocou que multi-cloud é desenho, multi-cloud não é padrão. O Brasil está adotando a multi-cloud da melhor maneira possível? Muito obrigado pela pergunta, mas a questão não é só o Brasil. Eu acho que a nuvem, como foi proposta pela facilidade de utilização, a simplicidade de você poder expandir e utilizar recursos na nuvem, fez com que muitas empresas fizeram a opção do tudo ou nada. Eu vou para a nuvem, vou mover tudo para a nuvem, só que a nuvem não é ideal para todas as aplicações ou para todos os ambientes computacionais. O que a gente fala de nuvem por design ou por definição e não uma nuvem como padrão é você desenhar o melhor local possível para cada tipo de aplicação e a partir desse desenho fazer a implementação. É muito importante que esse desenho feito antes faz com que você de fato tire o melhor proveito de cada tipo de nuvem. Eu te falo, cada tipo de nuvem pode ser mais de uma nuvem pública, pode ser uma nuvem de colocação, de colocation, que a gente fala, pode ser uma nuvem privada e pode ser uma nuvem de ponta, como a gente fala, que é uma nuvem de edge. Você falou em edge, antes de eu perguntar do projeto Apex. O edge computing está chegando, está chegando, porque as pessoas ainda têm muita dúvida com relação ao edge computing, associam muito ao 5G, a questão só da latência. O edge computing tem só essa função? Não, o edge computing já existe há muito tempo. Se a gente for olhar um pouquinho no passado, a gente vai lembrar que muitas dos supermercados têm várias caixas eletrônicas, que isso é um computador, aquilo é edge computing. que as lojas ou os negócios que são remotos, eles têm um poder de computação na ponta. Só que, por duas características que você colocou, uma delas é muito importante. A necessidade de trazer os dados para um lugar mais seguro, ou um lugar com maior capacidade de processamento. torna-se difícil pela quantidade de dados ou pela latência da aplicação. Nós não exploramos o edge computing como poderia ser explorado. Quando a gente traz as capacidades de processamento que a gente tem hoje, hoje eu consigo rodar tudo o que eu rodo num data center de altíssima qualidade, com muita capacidade de processamento e baixa latência, eu consigo encapsular num data center, numa caixa, que a gente chama data center in a box, virtualizado, e entregar isso numa ponta de edge, num ambiente hostil, com variação de temperatura, com poeira, etc. Então, esse é um elemento que faz com que eu consiga trazer mais aplicações para o que a gente chama de edge. E a segunda, que é muito importante, como eu coloquei que o edge não é novo, existem muitas aplicações antigas nesse ambiente. Então, com essas novas capacidades, eu consigo juntar ou consolidar no mesmo ambiente computacional aplicações antigas e aplicações novas. Então, a baixa latência 5G, que traz uma velocidade de comunicação de alta qualidade e baixa latência, faz com que eu possa explorar aplicações que eu jamais poderia explorar no mundo de edge. O exemplo que eu gosto de trazer sempre é o seguinte, com os dois últimos anos de pandemia, a gente conseguiu viver muito bem comprando pela internet. usando recursos de entretenimento pela internet, quem não tem uma assinatura de um programa ou de um canal de streaming pela internet. Então, a gente conseguiu explorar o mundo virtual de maneira muito efetiva. Quando a gente vai numa loja hoje, a loja é chata, não tem toda aquela interação. Então, o edge, com essas capacidades novas e com esse poder de processamento, vai fazer com que a gente tenha a mesma experiência rica, que a gente descobriu nos dois últimos anos online, física, otimizando a operação para quem é dono da loja ou quem é dono da operação de edge, e melhorando a experiência do cliente. Então, é um mundo novo que vai ser explorado e a gente tem essa visão clara de que esse mundo não está descoberto. Eu citei um dado, só para fechar a questão do edge, muito interessante, de que hoje 10% dos dados são gerados e são processados na ponta, fora do data center, fora da nuvem, fora do data center. Três anos, 75% dos dados vão ser gerados e vão ser processados fora da ponta. Nós vivemos na ponta, nós não vivemos no edge. Nós vivemos no edge, perdão. Nesse cenário, a Dell vai brigar pelo mercado de edge computing no Brasil? Sim, nós já estamos brigando fortemente por esse mercado de edge computing, que não é um mercado novo para a gente. A nossa história da Dell, em geral, não só no Brasil, mas no mundo, nós sempre entregamos e provemos soluções de tecnologia para ambientes que não necessariamente são data centers. São bilhões de vendas de solução de tecnologia em ambientes que não têm toda a infraestrutura propícia de um data center. E isso é uma realidade brasileira. A nossa história de liderança nesse mercado faz com que a gente tenha a escala para atender com serviços de reparo, serviços de manutenção, serviços até mais especializados, em localidades que não se pode atender de forma normal. É bom lembrar que quando a gente fala de edge, a gente multiplica essa escala, não é por 10, é por 100, é por mil. Então, o nosso histórico nos dá a credibilidade para conseguir fazer isso funcionar no Brasil. E estamos fazendo bastante já. Queria que se me explicasse o que é esse projeto Apex e o que a Dell quer desse projeto no Brasil. Não, excelente. Nós temos o Apex funcionando no Brasil. Nós temos vários clientes, inclusive alguns que estavam hoje fazendo palestra aqui no nosso evento, que utilizam a nossa infraestrutura como serviço, como consumo. De maneira muito simples, o que é o projeto Apex? Tem algumas versões do projeto, mas a essência do projeto Apex é simplificar a maneira com que você consome a tecnologia, muito parecida com o que você consome em uma nuvem pública, porém, segundo parâmetros técnicos bem específicos da sua necessidade. Então, a nossa equipe técnica desenha a solução junto com a equipe técnica do cliente, configura tudo dentro da capacidade que o cliente precisa. E na maioria dos casos, a gente sabe disso, mas a realidade de mercado, o cliente sempre configura sempre mais, porque ele tem picos. E ele acaba pagando antecipadamente por um pico que ele usa de uma maneira muito pontual. Então, nós entregamos toda a infraestrutura para o cliente, suportando os picos, mas a gente cobra desse cliente somente o consumo real. É a tecnologia como serviço? É a tecnologia customizada como serviço. E o que é mais interessante dessa tecnologia customizada como serviço é que a gente pode oferecer todo o nosso portfólio. Sistemas de armazenamento, sistemas de hiperconvergência, sistemas de processamento de dados, servidores. Você pode ter toda a gama de infraestrutura que nossos clientes consomem com os serviços, com maneira muito simples de medir e com limites muito claros de quanto mais você vai pagar quanto menos você vai pagar. Então, é muito fácil para o cliente apropriar esse custo a um departamento ou o seu orçamento, porque fica muito simples você medir como você vai consumir essa tecnologia. Então, a beleza do Apex é que você vai poder empacotar qualquer solução, por exemplo, uma solução de edge, uma solução de telecom, um edge específico para telecom, dentro de uma maneira de consumo como serviço, e você vai poder controlar se você tem picos, se você tem menor consumo e pagar efetivamente pelo uso daquela tecnologia. O cloud entra como acessório? O cloud entra como parceiro estratégico. Quando a gente fala que a estratégia é multi-cloud, eu preciso trazer para meu portfólio de produtos a mesma experiência do cloud, por isso o Apex, que eu transporto para o Apex a mesma experiência que meus clientes têm quando eles compram ou consomem produtos na cloud, mas eu integro com a cloud. Um exemplo claro que está dentro do projeto Alpine é como a gente consegue pegar o que está dentro dos nossos produtos, a propriedade intelectual, o software dos nossos produtos, e disponibilizar para que você execute esses softwares nos nossos produtos ou em uma nuvem pública. Por exemplo, nós temos soluções de proteção de dados, que é a nossa... Temos appliances, temos uma combinação de hardware e software que desempenha a função de proteção de dados. Nós temos essas soluções de proteção de dados rodando na nossa infraestrutura dentro do cliente e temos mais de mil clientes rodando essa mesma capacidade, esse mesmo software em uma nuvem pública e pagando pela nuvem pública. Você falou do projeto Alpine, você anunciou aqui, o que é esse projeto e quando ele chega na América Latina e no Brasil? O projeto Alpine é uma visão de futuro. É como você consegue integrar todas essas nuvens, tirar essa complexidade através de uma camada horizontal de software e serviço baseado na nossa propriedade intelectual. Nós somos líderes no mercado de infraestrutura de armazenamento de dados. Nós somos líderes no mercado de infraestrutura de proteção ou recuperação de dados. Tudo isso é uma combinação de software, propriedade intelectual da Dell, com infraestrutura de hardware que executa esse software dentro de uma appliance, dentro de um ambiente controlado. O que nós queremos com o projeto Alpine é dar liberdade para os nossos clientes de continuar a rodar essas aplicações ou essas funcionalidades dentro da sua casa, pagando como serviço, se ele preferir com um modelo de Apex, mas se ele já tem um contrato ou tem uma infraestrutura contratada em uma nuvem pública, das grandes nuvens públicas, ele pode rodar também essa aplicação nesse ambiente de nuvem pública de forma totalmente integrada. Uma visão única de gerenciamento que está baseada na nossa propriedade intelectual. Então, os profissionais dessa empresa que foram treinados e usam os nossos produtos e gostam de usar nossos produtos, por isso que somos líderes de mercado, eles vão ter a mesma experiência com a mesma interface dentro de uma nuvem pública. Quando é que chega? É um projeto de longo prazo e a gente está soltando partes dessas soluções ao longo do tempo. Eu acabei de comentar a questão de proteção de dados, que já temos mais de mil clientes rodando no mundo e com mais algum tempo para frente nós vamos ter isso de forma de escala para outros países e para outras regiões mundiais. O Brasil é o que a gente chama de Tier 1 dentro dos países mundiais de disponibilidade de todos os produtos. Eu não tenho a data, mas em breve a gente pode estar fazendo uma outra entrevista e eu te contando das novidades com relação a ter essas capacidades disponíveis na nuvem pública. Obrigado.